Voos anulados, serviços públicos encerrados a greve geral na Bélgica deixou o país a meio gás. Para evitar contratempos, os voos dos chefes de Estado e do Governo que participam no Conselho Europeu foram desviados para uma base militar situada a cerca de 30 quilómetros de Bruxelas. O protesto foi convocado pelas três confederações sindicais do país, em sinal de protesto contra as medidas de austeridade previstas no Orçamento de Estado para este ano. O frio não afetou a adesão à greve geral na Bélgica, a primar em cerca de duas décadas. Os grevistas enviaram mensagens claras de descontentamento ao novo governo pela política económica e aos dirigentes europeus que estão hoje reunidos pela primeira vez em 2012. Consideramos que uma política de austeridade não faz parte da solução, mas de problema. Por isso, queremos mudar esta tendência. A partir de 2015, os belgas vão ter de trabalhar mais cinco anos para obter a reforma. Já o subsídio de desemprego deverá ser reduzido ao fim de dois anos. Música 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 Música